Bom, pessoal, estou aqui de volta com vocês para estar conversando do primeiro livro da trilogia Geração de Valor. E, bom, agora o Flávio Augusto, ele denomina o capítulo como Aprendendo a Desaprender. Como assim? Bom, a gente tem que se desapegar daquilo que a gente ouviu a nossa vida inteira, porque parece que a gente tem que seguir um roteiro, um manual de instrução para que consigamos ter uma estabilidade financeira ou até uma falsa impressão de sucesso. Então, o autor fala, cara, esquece tudo isso. Você é uma pessoa única no mundo. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é o seu nome, mas eu tenho certeza que você já é um ser muito importante nesse universo porque você é o único e ninguém vai roubar nenhuma, nada, nem um pouco da sua essência. Então, isso é uma oportunidade de você fazer tudo diferente e de você seguir os seus sonhos. Acredite, o senso comum, às vezes, diz muito, mas não diz nada. Não confunda exceções com regras, tá bom? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Tem muito mais conteúdo também. Te espero na próxima. Um abraço e até mais.